Fala galera, DR18GAME aqui na área com mais um vídeo pra vocês rapaziada. O vídeo de hoje eu vou abrir 100.000 GP e eu tenho aqui mais, se eu não me engano, dois empresários aqui que eu ganhei na Copa do Desafio Online e o outro naquelas partidas quanto computador. Então no caso vamos abrir 12, 12 bolas, vamos ver ali porcentagem 64.5 e rapaziada hoje eu quero indicar mais um canal pra vocês cara, é o canal do Graciano Gamer, Graciano Gamer, canal muito bom também rapaziada, tem séries de MyClub também, entrem lá, entrem lá, dê só uma olhada, se vocês gostar vocês se inscrevem no canal do Graciano pra dar uma forcinha aí, garanto que vocês também não vão se arrepender galera. Então é o quarto, é o quarto canal que eu sugiro vocês se inscrever, Fabrício Moura, o PES Fórum, o Léo Joaima e o Graciano Gamer. Entrem lá que vocês não vão se arrepender. Os outros três estão no vídeo passado, é só vocês entrarem lá no link, na descrição que tá lá o link deles e o link do Graciano eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui rapaziada. Então vamos lá, vamos ver se a gente tem sorte aí de vir um Neymar. Vamos lá, vamos lá, vamos esperar um pouquinho, esperar um pouquinho, esperar um pouquinho agora. Vamos ver, logo de cara uma preta, começamos com sorte. Vamos ver, é aquele overall 80 maio aí. Vamos ver, para, 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 para. Isso, preta de novo. Vou fazer uma gracinha aí, vai. Caramba, tá difícil, hein. Eu tinha ele, o Javi Garcia, mas dispensei. Vamos lá. E não mandem os jogadores embora, rapaziada, porque senão eles podem vir de novo. É certo que uma hora vai vir uma dourada, né. Ih, acho que é agora. Ai. Ui, quase. Boleiro. Eu tinha ele também. Caramba. Eu vou dispensando esses caras aí, volta, cara. Tá vendo? Vamos lá. Vamos abrir 100 mil GP. E dourada. Demorou uma vez, né. Eu, deixa eu ver se era o Dubai de Munique. Não, né, ele não. Então, esse aí eu não tinha, não. Adicionar os membros. 10 mil GP jogado fora. Ah, esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho agora. Isso. Pô, vem um 85 mais aí, meu filho. Maxwell. Aí, o que eu tenho de lateral, tá fora dos de vida pra eu fazer um time só de lateral. Vamos lá. Bora, Neymar. É você que eu tô querendo. Neymar, Pepe. Deio. Para. Ah, já era. Boa dourada. Dourada. Mais 10 mil GP jogado fora. Mais 10 mil GP jogado fora. Ai, ai. Caramba, tá bem, tá bem bolado agora. Dourada de novo. Meu Deus. Merda, cara. Olha só como é que ele é lindo, cara. Feio demais. Tem uns caras bolhando dourada que são bonzinhos, cara. Caraca. Ah, é aquilo, rapaziada. Se der pra vocês entrarem no canal do... Dos caras aí, ó. Entra aí que vocês... Vão gostar, cara. Tenho certeza que vocês vão gostar. Quase de que ele é dourada. Vai, faz uma gracinha. Isso, garoto. Quem é? Quem é? Quem é esse, gente? Vanderwell. Lateral. Coisa que eu já tô cheio. Ah, não foi o melhorzinho que veio até agora. No caso, menos ruim, né? Vem lá. Puta fé. Ai, quase de novo. Faz uma gracinha. Isso. Gervinho. Tá bom. Enfrentei um cara que tinha ele level 50, meu amigo. Eita, velocidade do bichinho. Eu gostei. Tá bom. Vou aproveitar ele aí no time level 3. Level 2. Boa. Tá começando a melhorar as coisas pra gente aí. Começando a melhorar. E agora? E agora? Putz. Caraca. Arbeloa. Arbeloa. Tá acabando meu GP. A gente demora tanto pra juntar, cara. Amarela de novo. Caraca. Já é uns 50 mil GP que eu gastei em bola amarela. Quem é você, abestador? Ai, ai. É, rapaziada. Tá acabando. Eu acho que esse é o último. Eu acho que esse é o último. Vai, vai, preta. Preta, preta. Preta. Isso. Vai, vai. Faz uma gracinha. Vai, faz uma gracinha. Isso. Tote. 39 anos. Meu Deus, cara. Tote. Vamos ver aqui. Dá pra mais uma. Vamos lá. Esse é o último. Esse é o último. Esse é o último. Esse é o último. Para, para, para. 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 Ah. Caraca. Mais da metade. Eu acho que deu bola dourada, cara. Mais da metade. Acho que agora acabou. Ah lá. Deixa eu mandar aqui o... Roberto Firmino embora, cara. Mandar aqui o Roberto Firmino embora que a gente contrata mais um. Aí eu vou ficar muito revoltado se vir amarela. Roberto Firmino. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, rapaziada. Passa energia positiva aí para vir um Neymar, um Pepe. Ah, um cara bombeio. Vamos, meu filho. Vamos, 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 vamos. Esperar esse monte de bola ali passar. Esperar esse monte de bola passar. E foi. Ai, ferrou. Amarelo. Ai, preta. Caramba, vai. Ih, chuteira ruim. Ih, não. Maneira, hein. Quem? Quem? Messi. Valeu a pena mandar o Roberto Firmino embora, cara. Putz, vocês me deram sorte, hein, rapaziada. Então é isso aí. Vou deixar o link aí do... Como é que é o nome dele mesmo? Caramba, aí que deu um branco aqui. Graciano Game. Eu vou deixar o link do canal do Graciano Game aqui. Valeu, rapaziada. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Fala, galera. Voltei aí rapidinho, cara. Já tinha até me despedido. Pra vocês verem como ficou o nosso time, cara. Com o Messi ali, ó. Grazeman bancou. O único level 50 que a gente tinha. Vamos ver se a gente gosta do Messi, né? E gostou do vídeo aí, rapaziada? Curta o vídeo. Compartilhe se puder. E se quiser, se inscreva no canal. Valeu? E agora é sério. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto